A CIDADE NO BRASIL 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 PURMUTUANDO E CONTAMINANDO A MORTOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PAZ COM TUDOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEM ALGUÉM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COM DO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor A CIDADE NO BRASIL UMA CIDADE NO BRASIL SOBRE tuando a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TRAUMA o Senhor deseja fazer isso? O que o Senhor realmente quer realizar em nós? Eis a resposta. O Senhor quer trazer a paz ao nosso coração. O Senhor quer trazer a paz às angústias do teu coração. E não existe outra forma se não procurar essa paz. Como é que nós precisamos fazer isso? A primeira ordem de Deus, procurar a paz com todos. Procurar a paz com todos. Muitas vezes no nosso coração e na nossa vida, nós temos essa mania de dizer eu estou em paz, eu estou bem. Como é que você está? Com certeza hoje você fez essa pergunta. Como é que você está? Eu estou bem. Como é que você está? Tudo ótimo. E muitas vezes nós não olhamos verdadeiramente para o nosso interior. Muitas vezes é uma resposta ao tomate que nós estamos dentro. E por isso não encontramos a paz. O Senhor hoje nos pede para olhar para olhar para nós. Olhar a nossa estoura. Olhar a nossa vida. Dá uma passada. Procurar. Entende o que é procurar? Nós vamos ter que abrir, vasculhar, acender a luz de alguns lugares que e muitas vezes nós queríamos deixar fechado, apagado, esquecido. Mas se eu quero a paz, isso é impossível. Eu sei que já rezamos, mas diante dessa proposta, eu quero te pedir para dizer ao Senhor já agora. Senhor, eu abro a porta do meu coração, a porta do meu coração, da minha história, do meu passado. O meu passado é do Senhor. Porque eu quero a paz. Diz isso de tudo no meu coração. O que eu quero? Eu preciso dessa paz. Eu preciso dessa paz. Eu preciso dessa paz. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Diz isso de tudo no meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Diga ao Senhor. Diz isso de assinio, Senhor, pois com teu braço forte, pois com teu braço forte. Essa expressão é o braço forte de Deus Realizarmos as obras de Deus Essa é a sua graça Pois com teu braço forte, Senhor Me ergue, Senhor, me ergue no chão Me ergue no chão Pois com teu braço forte Pode sim realizar prodígio Realizar as prodígio Pois com teu braço forte Pois com teu braço forte, Senhor Me ergue no chão Me ergue no chão Existe uma história bem básica, boa, mas que fala algo muito importante diante do que o Senhor está dizendo. O homem tinha perdido a sua aliança Tinha perdido E como vou chegar em casa A minha aliança, que começou de baixo de um poste Procurar a sua aliança Que lá está escuro, não adianta procurar Não vou achar, então vou procurar aqui Muitas vezes Eu sou terapeuta Muitas vezes as pessoas chegam dizendo pra mim Raquel Eu quero a paz Eu quero ser curada Eu preciso de cura E quando a gente diz, então Vamos procurar Onde está essa raiz venenosa Essa raiz de amargura na tua vida A pessoa me responde assim Não, eu quero a cura, mas eu não quero voltar no passado Eu quero a cura, mas eu não quero lembrar de nada que aconteceu Eu quero a cura, mas eu não vou perdoar ninguém Porque aí o passado está no passado O passado morreu Meu passado está enterrado Vou dizer pra você, minha irmã Quem diz assim que está com esse homem Procurando no lugar errado Quando o Senhor diz Você quer a paz Você quer a santidade Você quer essa paz com todos Você precisa Procurar Você precisa Investir Investigar Voltar Na sua vida Na sua história E a paz com todos Não é apenas como aquele Se deu a minha volta e está tudo bem Realmente, muitas vezes respondemos Está tudo bem Porque olhamos apenas Temos que pertinho de nós Ou só Aonde tem luz Mas se começássemos Mas se começássemos Olhar um pouquinho mais longe Se começássemos a acender a luz Nos lugares escurecidos da nossa vida Às vezes Perceberíamos O quanto o Senhor Eu preciso de paz O quanto o Senhor Eu preciso Procurar Para estar Em paz Com todos Havia uma paciente minha Que ela sempre chegava No consumório Muito maquiada Todos os retiros de cura Que ela ia fazer Em nossa comunidade Ela ia muito maquiada Muito arrumada Porque eu sempre me chamo Muita atenção Porque não era uma maquiagem Simples Mas sabe aquela maquiagem Que você faz Para uma festa de gala Ela chegava Às vezes Com o retiro Às 8 horas da manhã Com aquela maquiagem E um dia No meio de uma consulta Começamos a falar Da história dela E ela disse Para doutora Para Não me faça chorar Eu disse Por quê? Vou tentar Descomer o meu segredo Eu sempre Coloco maquiagem Para que Quando me der Conrado de chorar Eu lembro Que toda maquiagem Não chora Eu rabo E me levo Então eu digo Para que Você vai Então No retiro de cura Para que Então Você vai Procurar Uma terapia Se você Não pode Voltar Sua história Para encontrar A paz Eu preciso Procurar E não pode Ser Uma Simples Paz Quando as pessoas Às vezes Chegam para um atendimento E dizem Reze por mim O que você quer pedir Jesus hoje? A pessoa responde Paz Mas aonde você quer Que Jesus mexa Na sua vida? Não Eu só quero Paz Não é essa paz Que o Senhor Não quer Para nós Não é essa paz Que o Senhor Quer Para você Não é uma maquiagem Não é um banho quente Em cima da nossa história Jesus Veio Para nos dar Vida E vida Em Ambas O Senhor Não quer você Vivendo mais ou menos O Senhor Não quer você Com a minha Alegria O Senhor Quer você Em paz Com todos E vivendo Em santidade Viver em santidade Na irmã Não é ausência De pecado Ser santo Não é viver Na ausência De pecado Não é não pecado Mas ser santo É errar Reconhecer Voltar Ir atrás E estar Diante do Senhor Com o coração Com o Cristo E humilhado Aquele que procura Para vós Com a força E que busca A santidade Este Verá A Deus É isso que você Quer? Sim ou não? Sim O Senhor Continua dizendo Para nós Na sua terceira Óbrica Que ninguém Fique Privado Da graça Ninguém Fique Privado Da graça De Deus E este Ninguém É Ninguém Nem você E nem aqueles Que estão A sua volta Que ninguém Fique Privado Da graça Deus Derrama A graça Sobre Todos Deus Deseja Que todos Nós Estejamos Na graça O dia Que pediram Para que eu Fosse Rezar Com a senhora E esta senhora Idosa Estava muito Doente E todos Diziam Que ela Não tinha Mais chance De viver Não viveria Mais muitos Dias E quando Fui rezar Por aquela senhora Deus Dizia Que ela Necessitava De perdoar Ela Precisava Voltar Em algum Momento Da vida Dela E perdoar E quando Eu disse Essa palavra Você Precisa Perdoar Aquela senhora Fraca Que ela Doece Tristemente Me deu Uma resposta Ela me disse Eu vou Levar Todos Para o caixão Comigo Naquela hora O meu coração Doeu Quando eu Escutei Aquela senhora Dizendo Eu não perdoe Todos vão Do caixão Comigo Eu não me Quando nós Damos uma Resposta Eu não Perdoe Quando nós As vezes Quero perdoar Mas não Consigo Quando nós Nem sabemos Que temos que Perdoar Porque estão Nas áreas Escuras Da nossa Vida Nós vamos Construindo Dentro de nós Que o Sim Nós vamos Construindo Em torno De nós Uma zona De morte E o salvo Diz para nós Um abismo Chama O outro Abismo Um abismo Puxa Outro abismo Quando você Vai construindo Em torno De você Uma zona De morte O que é Que você Vai colher Para a sua Própria Vida É morte São Inquietações São Doenças São Depressões São Alarcuras Quando nós Vamos Deixando E cultivando Na nossa Vida Na nossa História Máguas Dores Tralmas Falta De perdão Nós vamos Cultivando Um cemitério Dentro de nós Será que você Está trazendo Um cemitério Dentro de você? Será que Você Está sendo Rodeado Desta zona De morte? Pense um pouquinho Será que Hoje O Senhor Dizendo a você Procure É muito Rápido Muitas vezes A resposta Dizer Não tem Ninguém Para perdoar Não tem Não Para perdoar Ninguém Hoje O Senhor Está dizendo Pronto Procure Vamos Faciliar Quantas Vezes As pessoas Chegam No meu Consultor Trazendo Uma doença Um problema Uma mudança De casamento Vários E a primeira Pergunta Que eu passo Aonde Está Está a raiz Deste Problema Aonde Será que Está a raiz Das inquietações Que você traz Hoje Aonde Será que Está a raiz Dos males Que você traz Hoje Será que Este problema Esta doença Esta inquietação Na sua vida Será Será Que a raiz Que está Debaixo De tudo Isso Não Seria Uma raiz Venenosa Não Seria Uma raiz De a largura Que todos De nós Não sabemos Nem Imaginamos Por isso Nesta hora Eu quero que você Peça a graça Ao Espírito Diga comigo Espírito Santo Espírito Santo Toca o meu Inconsciente Toca o meu Inconsciente Toca as minhas Lembranças Toca as minhas As minhas Emoções As minhas Emoções Para que Nesta noite Para que Nesta noite O Senhor Arranque Toda a raiz De a marrura Da minha história O Senhor Arranque Toda a raiz De a marrura Da minha história Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém Amém Eu costumo dizer Que nós trazemos Na nossa vida Uma caixa feita Costumamos trazer Ao longo de toda A nossa vida Desde que você nasceu Até o dia de hoje Uma caixinha feita Aonde tudo aquilo Que nós vamos vivendo Nós guardamos E registramos Dentro Dessa Caixinha feita Guardamos Às vezes Palavras Que nos disseram Guardamos Simulações Que passamos Guardamos Lembranças Dolorosas Nós estamos Guardando tudo Ali dentro Dessa caixinha feita E muitos de nós Colocamos Um cadeado Uma corrente Naquelas Bem grossas E um belo dia Jogamos Essa chave Bem longe Eu não quero Mais Lembrar Um dia Um homem Chegou até A nossa casa Pedindo oração E ele trazia Um tumor Nas vândulas Lacrimais Quando nós Começamos a rezar Por este homem Este homem Não podia Não chorar Não podia chorar Quando nós Começamos a rezar O senhor usava A imagem De um caixão E aquele homem Diante de um caixão E eu disse Diante de que caixão Quem é que está Neste caixão E aquele homem Rapidamente Ateu os olhos E disse Meu pai Mas eu não quero Me lembrar Deste dia Eu começando Com ele Fazendo Essa pregação De novo Este homem Diz Raquel Deus Tirou O meu Mário De ver E naquele dia Diante do caixão Foi exatamente Essa cena Eu disse Que eu nunca mais Choraria Que eu nunca mais Queria ninguém Vem da minha vida Porque Deus Iria rapidamente Tirar Essa pessoa Da minha vida Eu nunca mais Vou chorar Por pessoa A outra E eu nunca mais Vou Me relacionar Com Deus Mas infelizmente Me trouxeram Para cá Para esse Retiro E eu jurei Eu nem Fecharia Os meus olhos E este homem Diz Desde aquele dia Eu nunca mais Chorei Quando este homem Começou a fazer Um momento de perdão Quando este homem Começou a entregar O seu pai Que era o seu herói Quando este homem Começou a viver ali Verdadeiramente Um luto Que ele não Conseguiu viver Porque naquele dia Foi plantada Uma raiz De amargoia De ódio De raiva Mesmo Que ela Para Deus Nós fazemos isso Para Deus E o que é Tirou de mim Quando aquele homem Conseguiu entender E entregar Para Deus O seu pai Imediatamente Ele começou A chorar Começou a chorar Começou a chorar E não Durou Um mês Para que aquele homem Voltasse E dissesse Eu Estou Completamente Porém Quantas doenças Quantos males Nós vamos trazer Para a nossa vida Por quê? Porque guardamos Dentro dessa caixa Aquilo Não Queremos resolver Não queremos lembrar Não queremos perdoar Tem pessoas que dizem Não, Laca Mas eu não tenho Problema nenhum Não, é para por um ouvido E sair pelo outro E está Chega De raízes De tristeza Eu só me tornei Uma pessoa diferente Eu não sorri mais Só antigamente Eu fiquei mais dura Eu fiquei mais amargurada Meio cara de maracujá Já viram gente Com cara de maracujá Será que é você? Vai Enrubando Porque nós vamos Cultivando Raízes Entra pelo ouvido Sai do outro Deixa eu te dizer Meu irmão Isso é impossível O que acontece É que você está jogando Lá para dentro De uma caixinha Bem escondida Dentro de você E está Jogando a chave Lógica Mas é impossível Que esses males Não comecem A nos transformar A nos amecer A nos enriquecer A nos tornar Pessoas Mais distantes Mais distantes Uma jovem Um dia Chegou para mim E foi um desafio Até Chamou o consultório Dizendo Eu vim procurar Terapia Porque quero emagrecer Na hora que eu olhei Eu digo Jesus Essa eu nunca passei Era Eu já vi de tudo Mas essa era Uma novidade Na minha vida E como eu sempre Aceito os desafios Do Senhor Diz Então vamos Essa mulher É óbvio Que eu disse Para ela A gente não acha Que é mágica Eu não me procuro E amanhã Com o consultório Com o que eu disse Que eu não faço Meio Eu gosto Associado Ao exercício Físico Mas Esta jovem Sua mãe E o seu pai Viajaram E deixaram Era muito cedo Muito cedo E esta mãe De longe Várias vezes Ligava Para ela E esta jovem E a própria E a própria Era em todas As ligações E aquela menina Simplesmente Desligava o telefone Todas as vezes E chorava E chorava A mãe que passou Um tempo Ela me acostumava E disse Ah minha mãe É assim E quando nós Começamos O processo Terapêutico Eu pedi Que aquela jovem Comprasse Um saco De boxe E aquela jovem Não entendeu nada E disse Mas o que eu vou fazer Com o saco de boxe Diz Você vai Todas as vezes Que a sua mãe Telefonar Quando você desligar O telefone Você vai Socar O saco de boxe E ela achou A vida muito estranha Mas Obedeceu Um belo dia Ela chamou O monstro E disse pra mim Eu entendi O que você entendeu Todas as vezes Que a minha mãe Liga E vai falando Um monte de coisas Eu vou me engolindo Tudo isso É disso Aquilo que eu tenho Me alimentado Eu vou me engolindo E vou passando Por cima do que eu sinto Do que eu penso E eu entendi Eu sou um saco De pancada Da minha mãe E eu disse Bom, o que você vai fazer com isso? Aquela jovem Não tinha coragem De dizer para sua mãe Mãe Eu tenho saudades Mãe Eu te perdoe Por tudo isso que você fala Mãe Eu precisava de você Aqui do meu lado Mãe O meu coração Está angústia Mãe Você não sabe O que eu tenho E a senhora Mãe Mãe E aquela menina Foi soltando palavras E ela Toda nem imaginou O processo Dentro dela E quando ela E quando ela Foi esvaziando O seu saquinho De pancada Quando aquela jovem Foi esvaziando Tudo que ela trazia Entre ele E no mundo No mundo Dizendo Mãe Eu tenho Saudade De você Mãe Outra paz Aquela jovem Começou Um belíssimo Processo De Emagrecimento Por incrível que pareça Ou seja Para você Nem eu Imaginar O que essas palavras Retidas O que as nossas Máguas Retidas São capazes De fazer Meu irmão Meu irmão Não estou dizendo Você percebe Eu não estou dando Nem exemplos De coisas Gravíssimas Para que você perceba Coisas simples Podem Estar Acontecendo Em nossa vida Porque no fundo Diz o futuro Há Uma Raiz De Entendagem Há Uma Raiz De amar Meu irmão Há Uma Raiz Que está De Deus Você quer Hoje Abrir Essa caixa Para que Jesus Possa Fazer Uma Limpeza Fecha os Teus olhos E mais uma vez Vamos dizer isso Para o Senhor Eu abro Senhor As portas Do meu coração Eu te dou E graças Eu abro As portas Do teu coração Te dou E graças Do Senhor Eu abro Eu abro As portas Do meu coração Te dou E Deus Do meu coração Eu te dou Reza Reza E cante Deus Senhor Eu abro As portas Do meu coração Te dou E graças E graças Eu abro Eu abro Eu abro Senhor Senhor Olha agora Vai Corrindo As raízes Venenosas As raízes De uma Glória Senhor Visita A minha vida Visita A minha história Não Te conflita Sem medo Você Você até mesmo Já sabe Os lugares Que Jesus Precisa Ir Com você Não perca Tempo Já apresenta Para o Senhor Este lugar Senhor Vai comigo Jesus Cuida O Senhor O Senhor Já me mostra Uma pessoa Que precisa Viver Essas mesmas Perícias Diante De alguém Que já Apareceu O Senhor O coração Traz Uma grande Do Diante Dessa Pessoa Apareceu Se o Senhor Te leva A este lugar Nesta hora E o coragem Às vezes Você culpou A Deus Por esta Por esta Morte Às vezes Você se culpa Por não ter Falado Com essas Tres Que eu sou Às vezes Essa pessoa Se foi Levando Muitas Coisas Ruins Que te fez Que te causou Mas nessa Hora Jesus Vai com você Até este lugar Para que você Consiga dizer Diga agora O que vai Diga agora Senhor Eu quero te Entregar Esta pessoa Senhor Eu quero Te apresentar Esta situação Senhor Eu quero Te apresentar É o seu amor Senhor Meu coração Realmente Se fechou Diante Desta morte Então Irmão Vá rezando Para estímulo Vá dizendo Mesmo Para estímulo É muito importante Isso É a chave Do perdão É você dizer Às vezes Você precisa dizer Para essa pessoa Que se põe Eu te perdoo Eu te perdoo Eu hoje Te libero Eu te libero Hoje Senhor Me mostra Eu também Uma jovem Que sofreu Um aliciamento E você tem Essa lembrança Muito escondida Dentro de você E é uma dor Que te compõe O Senhor Quer entrar De novo Neste lugar Com você Neste lugar Que você nunca mais Pediu Mas te deformou Mas te deformou Quando me der Jesus Quer colocar Com você Neste lugar O Senhor Está dizendo É mais de uma pessoa O Senhor Quer abrir Portas O Senhor Me diz Até uma pessoa Você nunca contou Isso para ninguém Que foi gravado Com você Que você Achava que a culpa Era sua Jesus Hoje Quer entrar Neste lugar E te tirar Daí Jesus Quer tirar Você Daí E diz Para você Você Não é Suja Não É Com você Eu hoje Quero Lavar O teu corpo Perdoa Perdoa E saia Deste lugar Saia Deste lugar Ao qual Você está Presa No dia De hoje Você Precisa Ir Dizendo Eu Te Perdoa O Senhor Me diz Uma pessoa Também Você Viu Seu Casamento Ruim E o teu Coração A tua Vida Parou Desde Jesus Hoje Leva Você A tua Espírito E ele Fala Com você Ele Fala Com você A sua Vida Não Acabou O Senhor O Senhor Quer Revolver Os pedacinhos Que ficavam No chão E hoje Você precisa Dizer Para este Marido Para este Ex-marido Para este Namorado Que passou Pela sua Vida E foi Levando Uma Parte De você Para esta Mulher Que foi Passando A sua Vida Levando Uma Parte De você Diga Hoje Eu Te Perdo Eu Sinto Até De você Dizer Minha Irmã Se Meu Parido Faleceu É Como se Você Precisasse Até Dizer Eu Te Perdo Você Te Morrido A Minha Vida Te Eu Mário Nada Depois Disso Tenha Coragem Jesus Está Passando No meio De nós E Arrumpri Estas Raízes Esta Dora O Senhor Diz Pessoas Que Precisa Contar E Para Lá Contar Em Você Saiu De Casa Mas Carregou O Adorno A Mágoa Do Seu Pai Da Sua Mãe Às vezes Hoje Você Precisa Lembrar Da Sua Mãe E Dizer Quando Você Ele Fez Falta O Quanto Pelo Abraço Mãe Fez Falta Eu Te Perdoa Mãe Porque Você Não Sabia O Que Estava Fazendo Eu Te Perdoa Mãe Por Todas As Ofensas Da Minha Mãe Vai Dizendo Eu Preciso Isso Mãe Rezando Baixinho Não Tenha Lembro De Chorar Deus Me Diz Pessoas Que Carregam Estão Como Bola Sozinha Chorava No São Cabeceiro Chorava No banheiro Escondido Você Tem Carregado Essa Dona Sozinha Sozinha A Luz Hoje Diga para essa pessoa que te ofendeu. É o dia de perdoar. O Senhor me mostra uma pessoa que precisa contar a história e perdoar alguém que muito fez mal a sua família. Que passou e levou muitas coisas da sua casa, da sua família. Roubou essa palavra do Senhor, irmão. Roubou muitas coisas da sua família. E vocês passaram muitas dificuldades depois disso. Jesus te leva até essa pessoa, onde vai que você se liberte dessa dor. Arranque, meu irmão, arranque essa largura. Arranque essa largura do meu coração. deixe sair essas palavras, essas palavras do índice que você guardou e travou dentro de você. Vai rezando, vai dizendo, deixe o Senhor lhe tirando. O Senhor morre no meu sonho e tem crises fortíssimas de enxaqueca. lhe tirando. O Senhor o Senhor o Senhor está tocando a sua cabeça. O corpo você está liberando as dores que te atormentam. O Senhor está tocando e tirando da sua cabeça espinhos que há anos você carregava. o Senhor me diz uma pessoa que traz um grande sentimento de culpa e até hoje você não se perdoa pelo que você fez. o Senhor hoje te leva até este dia que você carimbou na sua vida e você não merecia mais viver. Jesus quer que você volte neste dia aonde você se diz como eu pude fazer isso como eu pude ser tão inocente como eu pude colher este ar. Jesus está te abraçando. Jesus é Ele mesmo que te abraça nessa hora. E Ele quer que você se abraça. Ele diz pra você que eu não quero que você se maltrade mais. Você pode dizer agora os seus dois é o inimigo de Deus. Eu quero te entregar este mal este pernado estes atos que eu corretivo. Eu quero hoje Senhor dar um fim um fim Senhor em todo o mal que eu carrego contra a igreja. É o meio que eu te abraço. Vai repetindo minha irmã e meu irmão vai repetindo vai rezando se você não fala se você não reza se você não pronuncia o seu coração continua a trancar e fechar. Não tem momento de chorar. É Deus quem te abraça. É Deus quem te abraça. Deus abro as portas do meu coração te dou e graças o Senhor eu abro as portas no teu coração te dou e graças eu abro as portas no teu coração te dou e graças o Senhor eu abro as portas no teu coração te dou e graças e graças eu abro e graças e graças e graças eu abro as portas e graças eu abro e graças eu abro e graças e graças eu abro e graças a todas a todas a todas as pessoas a todas as pessoas as que lembro e graças 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 amém amém e nada mais uma vez pois com meu braço forte forte do que eu não somos pois com meu braço forte Realiza prodígio, Senhor Realiza prodígio Canta forte, pois morreu pra suporte, Senhor Pois morreu pra suporte, Senhor Vai sentindo uma força nova que surge no teu coração Vai sentindo este banho de regeneração Que derrama sobre você Canta forte, realiza prodígio Realiza prodígio É que o braço não dá isso, você está se pergando É o braço forte, Senhor E ergue no chão E ergue no chão Eu quero ouvir mais uma vez Pois morreu pra suporte Pois morreu pra suporte Canta, é a água viva do Senhor Que se derrama sobre a minha história Realiza prodígio Receba esta graça, pois morreu pra suporte, Senhor Pois morreu pra suporte, Senhor Realiza prodígio Pois morreu pra suporte, Senhor Pois morreu pra suporte, Senhor E ergue no chão E ergue no chão E a palavra diz Agradeça o Senhor Tenha certeza Que você já recebeu Graças Agradeço se tiveram O que está sentado? O que está sentado? Eu quero ouvir queimar Eu quero ouvir aqui empire Eu quero ouvir